Esquerda, não tem mim, solta a voz comigo Não se xingou na cara dela, não bato em você Mas eu não vim atrapalhar essa noite de prazer Me dá ajuda pra caramba, não bato em casa Vem pra te dar Toma aqui um 50, ei Eu não se xingou na cara dela, não bato em você Mas eu não vim atrapalhar essa noite de prazer E pra ajudar Toma aqui um 50, ei Ai, 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 ai E pra ajudar, vai a cama que satisfaz Toma aqui um 50, ei E quer saber? Pode ficar com o frio também Tchau Tchau